Sorrisinho de lado, pede um din gelado Ela quer um trago, só pra relaxar Ela vem no faro, eu já tô ligado Maldade no ato, vou finalizar Vai beber em pino rabo, que essa noite é vapo, vapo Ela me pede de quatro, de quatro, de quatro Vai beber em pino rabo, que essa noite é vapo, vapo Ela me pede de quatro, de quatro Vitor, 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 vitor Vitor, 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 vitor Vitor, 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 vitor Vitor, 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 vitor Sorrisinho de lado, pede um din gelado Ela quer um trago, só pra relaxar Ela vem no faro, eu já tô ligado Maldade no ato, vou finalizar Vai beber em pino rabo, que essa noite é vapo, vapo Ela me pede de quatro, de quatro, de quatro Vai beber em pino rabo, que essa noite é vapo, vapo Ela me pede de quatro, de quatro, de quatro Vitor, 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 vitor. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.